Galera, entrei aqui no servidor chinês, aparentemente o Doku não sofreu alterações, tá certo? Não me engano ficou de aumentar aí talvez o dano que ele vai causar no sangramento, mas não, então eu vou falar sobre ele. Ah, o banner dele entra aí, se não me engano 10 da noite, se for hoje mesmo, né, se não for vai ser amanhã, mas eu acho que é hoje. Então, se o banner dele entrar 10 da noite, eu solto o vídeo de invocações amanhã no banner. Então vamos falar sobre dois assuntos ao invés de ter o vídeo de PVP agora, vai rolar o vídeo de PVP aí, sei lá, essa diada aí algum dia aí vai ter dois vídeos de PVP, talvez sexta-feira. Vamos falar sobre dois eventos que estamos tendo, né, temos esse evento aqui no Face e gostaria de compartilhar com você, não é exatamente o evento, mas dicas da Torre do Selo, que hoje eu fiz a primeira parte da Torre do Selo e gostaria de passar algumas dicas pra vocês referentes à Torre do Selo. Tem muitos jogadores que não jogaram a Torre do Selo, então dá pra vocês ficarem atentos sobre a Torre do Selo, porque eu pretendo fazer o vídeo eu gravando toda a Torre do Selo, do início ao fim, compilando aí o que eu ganhei de recompensas e só que isso vai demorar, tipo, umas 4 semanas, né? Então, pra vocês ficarem preparados, vamos dar algumas dicas hoje também. Então, só dando uma pincelada rápida aqui, que até mesmo o Kingão já postou um vídeo falando sobre isso, então quem viu o vídeo do Kingão já tá sabendo, mas, ou então ficou sabendo aí, porque todo mundo tá compartilhando no Zap Zap, né? Aquele evento de ficar compartilhando o link novamente, porém tá muito mais simples, muito mais easy. Você vai lá na página do Face do Cox, tá certo? Eu não vou deixar o link aí que dá zica, né? E nos comentários, então se você ir lá na página do Face do Cox, beleza, você vai tá com esse evento aqui, tá vendo que tá brilhando aqui? É só você clicar, você vai ter que fazer, tem duas missões, na verdade, você vai clicar aqui e vai copiar e compartilhar com a galera. Tá, então você logou aqui, você loga, tá aqui ó, tá vendo o NEM que eu já estou logado aqui, tá certo? Lá com o seu login de GTA Arcade, aqui tá o histórico das minhas recompensas, eu ganhei 100 diamantes, mais um fragmento de livro de habilidade, ganhei o Shiryu criança, eu poderei escolher uma criança, eu vou mostrar pra vocês o corte da live, eu ganhando essas recompensas, e também a gema avançada de tempo limitado, né? Mais três itens misteriosos, vocês vão conferir aí no corte que eu vou apresentar pra vocês. Mas o evento é bem simples, tá? Você vai logar aqui, lembrando hein, olha o seu servidor e tal, o nickname, se você tiver três nicknames igual, aí dá zica, não sei como resolve isso não. Aqui tá as regrinhas, beleza, logou, ganhou uma aqui ó, uma poeira, chama poeira estelar, e se você compartilhar, você pode compartilhar até duas vezes com dois amiguinhos, dois amiguinhos, clicando no seu link, você ganha mais dois sorteios. Acho que os satãos são um total sex sorteios, deixa eu ver qual que é a data aqui desse evento, aqui não fala de data, né? Mas aqui, o que parece, vai completar em dois dias, talvez, não, são quantas estrelas? Três, seis, oito, oito recompensas, então em três dias já a gente consegue por três recompensas no mesmo dia, talvez seja oito, não sei se vai resetar e tal, a gente vai conseguir voltear, mas você clica aqui no que tá brilhando, mas aqui vai falar que já tem aqui todas as estrelas utilizadas. Você não adianta você clicar nas outras estrelas, que vai dar zica, tá? Tipo, só mostra aí o que tem para o evento que temos aí no game e tal, então é super de boa. Então, olha aí pro corte da live pra você verificar eu resgatando as minhas recompensas, fechou? Então, vamos para a primeira recompensa, eu consegui, pananã! Que graça é essa? Ilumina a estrela, então, ué. Vou gastar poeira estelar para iluminar a estrela? Eu tenho um... Ó, ganhei mais três dessa paradinha aqui, véi. Mais uma gema, ó, de graça, cara, de graça! Vamos ver, vamos iluminar aqui uma outra aleatória. Isso aqui é do Jamiel, né, que tá falando das datas aqui, ó. Agora a gente volta aqui. Ó, eu tenho mais duas estrelas restantes, vamos clicar nessa estrela aqui, então. Ilumine a estrela. Siga as orientações para iluminar as estrelas em ordem. Ah, tem uma ordem aqui, então deve ser aqui, ó. Tá brilhando, gente, tá brilhando. É que eu não estou lendo o chat, eu não sei se vocês estão me corrigindo aí. Ó, então aqui a gente vai ter o... Máquina do Tempo de Santuário. Iluminar a estrela, lógico, né? Ó, ganhei. Seis jovens santos. Escolha uma caixa. O balde classe C é um balde mais raro que esse. Aqui, ó, de criança, ó. Aham, não temos o xeriu divino. Ah, enfim, vamos para a outra estrela piscante aqui. E temos um novo mundo. Ah, eu não sei o que eu quero tradução dessa palavra. Rebuild. Não sei o que é isso. Então vamos lá. Tem diamantes ou um fragmento de Libra Azul? Ilumine esta estrela para obter. Ah, nós teremos aí um fragmento. Um fragmento. Um fragmento, sério? Da exclamação de Atena. E amizade? Não quero saber de amizade. Não vai fortalecer, não. Vamos aqui no pavilhão. Vamos ver o lance das crianças, ó. Caixinhas aqui, ó. Tá tudo junto, ó. Ó, peguei mais uma temporária, beleza. Aqui a gente pega o xeriu. Acho que o xeriu vem nessa, hein? Ah, essa daqui é a do evento... Vou ficar mandando link para todo mundo. Ah, veio 100 diamantes e um fragmento. Melhor, nem tive que ficar pensando aí no prejuízo. Como era a recompensa do xeriu? Agora eu tô boiando. Aqui, ó. Agora a gente tem o menino aqui. Não tem a xeriu e tem o xeriu. Então a xeriu deve vir futuramente aí. Coxi completo? Coxi completo. Finalmente eu completei o coxi. Falando agora um pouquinho da torre do selo. Cara, a torre do selo. O que é isso aqui que eu tô ganhando? Ah, eu fiz raid, né? Raid não é interessante você fazer. Porque você não pega tantas recompensas pelo que eu... Olha só, gente. Já tem um andar 1 aqui diferente. Houve muitos jogadores no vídeo de ontem falando mal da torre do selo. E as recompensas estão bem, bem melhores comparado à torre maligna. E eu terminei ela em 10, 15 minutos, se eu não me engano. O meu primeiro vídeo. E eu normalmente na torre maligna demorava uns 30 minutos. Na torre maligna eu sou muito mais... Aqui, você fica tipo 10 minutos na hora que eu fiz no alto. Quer dizer, na hora que tem a luta manual aqui, né? Infelizmente a gente vê que vai ter rotação de andares. Pelo que parece. Mas tipo assim, esse aqui é o andar 1. Na próxima rotação pode estar no andar 9. Mas é o mesmo. Os andares parecem que são os mesmos. Mas a ordem de parecer muda. O que eu percebi? Pegando aí a vibe da torre do selo antiga, né? Que era bem mais flop do que essa em questão de recompensa. O que eu percebi? Não faz... Tipo, o que vale a pena você pegar é somente a chave e o baú. Gold, se o gold estiver longe. Esquipa diamante. É 5 diamante. Dá pra você esquipar buff. Se você é level baixo, não consegue finalizar todo mundo. Então talvez o buff pode te ajudar. Mas se você já for tipo um endgame. Todo seu time já é level 80. Eu acredito que o buff não deva servir. Isso vamos... E lembrando que o buff, se não me engano, é pra cada armadura. Cada armadura são 3 andares, tá? Eu fiz a gravação do vídeo. Eu fiz 2 armaduras. Mas indo pra terceira. Então eu fiz 7 andares, né? 2 armaduras. 3, 3, 2, 6. E comecei na terceira armadura. E acabou meus passos. Eu percorri todo o cenário que estava escuro, né? Pra fazer o vídeo pra vocês também. E no caso, não dá pra você ficar pegando ouro. Não dá pra você pegar diamante, buff. E as recompensas do baú é muito, muito boa. E por isso que quando atualizar, que atualiza, se não me engano, toda segunda-feira. Você gasta todos os seus passos até no domingo. Que na segunda-feira sobrou aqui 123. Vai virar 200. Não vai virar 323. Beleza? Então, fica essa dica aí pra vocês. Referente a torre do selo. Eu acredito que só vai valer a pena mesmo se você correr atrás da chave. Quando era antigamente, eu só corri atrás da chave e eu fechava. Não sei se vai dar dessa vez. Mas é o que eu vou fazer. Pra você pegar mais passos, é caro, tá? 100 diamantes e 50 passos é quase nada. Então, dá pra você ruxar, mas dependendo aí, você pode sair um pouquinho no prejuízo. Só porque você pegou gold, que é 10k de gold. Sendo que 30 de vigor, você pega, sei lá, 200k. 300k lá no cofre, não sei. E 5 diamantes também é quase nada. Então, uma dica rápida aí sobre a torre do selo. Só foca no meu ponto de vista. O que eu posso passar pra vocês, se vocês não sabem se vale a pena pegar ou não. A chave e o baú, que normalmente tem os dois no mesmo andar, tá? Alguns martelinhos, tá? Pra você que quer cortar caminho. E o portal também. Temos o portal. O portal que eu abri, também deu flopadíssimo as recompensas. Na torre do selo antigo, os portais eram os melhores também. Depois do baú, eram os melhores pra conseguir. Não aquele baú douradinho, é um baú trancado, tá? O baú que vem pergaminho é até o que? Melhor que gold e diamante. Mas pegar o baú que tem a chave, o baú trancado, ele sim é o que vale a pena. Pelo que eu joguei, só deu pra abrir um portal. Então, confere aí as recompensas pra vocês avaliarem aí se vocês vão correr atrás ou não. Ó, uma chave, hein? Cadê o baú aqui? Achei o baú, beleza. Olha, uma gema avançada. Sério isso? Vamos ver aqui se é gold. 10k de gold, coragem. Ah não, então beleza. Ó, um ponto de interrogação, hein? O que você refere... Ah não, não sei o que é isso não, velho. Dá tempo pra ir com a 7 March. Deixa eu ver aqui no Google. Agora que a gente tá fazendo prova online, o que é a 7 March? Ah, sei lá, pintura? Ah, nem sei se tá certo também, né? Ah é, tem esse portalzinho aqui, ó. Agora que eu lembrei, esse portalzinho, a gente vai pra uma outra dimensão e pega várias recompensas. Quando tem inimigos, vem inimigos super tops. Ó, redução de custo de energia é muito bom, né? Aumento, ataque, tá. É, esse é o diamante, né? Aqui, por exemplo, ó, eu vou esquipar esse diamante, esse ouro e vou... O que que vem no baú? Não sei o que que vem no baú. Vamos ver o que que vem nesse baú. Ó, vamos ver aqui se o baú vale a pena correr atrás. Ah, vale pelo... Tem um pergaminho, né? Pergaminho é sempre interessante. Ó, vamos ver se agora eu vou acertar, né? Vem essas perguntas aqui. Ah, Zeus reina no céu, mas qual é a sua conexão mais próxima? Relâmpago, né? Tem duas tempestades, hein? Tá, se você acertar, as recompensas também é flop. Beleza. E acabou, né? Continuamos no próximo episódio. Pra comprar mais passos, tem diamante, 50 passos. Qualquer coisa, eu compro. Aí a gente vê todas as partes escuras aqui também. Então, primeira semana, foi isso que eu consegui. Então é isso, cavalheiros do Amazonas. Esse foi o pouquinho do vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou. Se as dicas aí da Torre do Selo serviram pra você. Se você tem mais alguma dica que pode acrescentar referente à Torre do Selo. Ou ficou faltando algum evento para apresentar. Comenta aí embaixo. Beleza? Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Vai ter esses aí na tela que irão aparecer no final do vídeo. E se o Doku for lançado hoje mesmo. Amanhã vai ter vídeo de vocação dele. Caso contrário, o vídeo de PVP de hoje vai ser transportado pra amanhã. E aí amanhã vai ter dois vídeos de PVP. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri